Oi, eu sou a Giovanna e eu tenho o hobby de gravar vídeos. Primeiro eu quero falar com as pessoas que chegaram aqui de paraquedas e tá vendo diário de reforma assim do nada aqui no canal. Aqui no canal está tendo uma sériezinha de diário de reforma, já tem o 1 e 2 e tour pelo meu quarto. Vou deixar aqui nos cards caso você não tenha assistido e vai lá assistir o tour pelo meu quarto, diário de reforma 1 e 2. Depois você volta aqui e assiste esse pra você não ficar tão perdido. Peço que você deixe o seu like, se inscreve aqui embaixo caso você queira de paraquedas, ative as notificações, me segue lá nas minhas redes sociais. Principalmente lá no Instagram que eu posto bastante coisinhas, stories, ajo bastante com vocês. E bora parar de enrolação e deixa eu falar o que interessa. Gente, como eu disse, depende muito do meu pai e da minha mãe para continuar a reforma no meu quarto, porque meu pai trabalha muito. E hoje finalmente vai sair um diário de reforma, eu só não sei quando vai sair. E também vai ser tipo uns vídeos picadinho, como eu posso dizer. Hoje vai fazer uma coisa, no outro dia vai fazer outra. E quando eu ver que esse vídeo está completo para postar para vocês, eu irei postar, ok? Hoje é dia 23 de agosto, então assim, faz um bom tempo que eu troquei os móveis, fiz compra. Finalmente vai ter uma mudança aqui no meu quarto, pelo menos isso, estou bem feliz. E será o vitrô. Lá no tour pelo meu quarto eu mostrei para vocês o troço que é o meu vitrô. Eu vou mostrar para vocês agora só para vocês se lembrarem um pouquinho. Lembrando, não é relaxo, ok? Esse vitrô está aqui desde quando essa casa foi construída. E com o tempo, com a minha irmã, ele foi quebrando, entende? Então assim, ele está manchado de tinta, precisa de algo para prender ele, para ele não abrir. E graças a Deus, gente. O que está acontecendo no meu quarto é porque Deus está abençoando, está abençoando meus pais. Eu sou muito grata a Deus por isso. Esse aqui é o vitrô do meu quarto. E porque é um vitrô, nessa parte dessa parede aqui, não se pode colocar janela. Então o meu vizinho, muito tempo atrás, ele deixou colocar, né? Porque imagina só um quarto sem ventilação nenhuma. Nem sei quanto tempo ele está aqui, há bom tempo mesmo. E finalmente eu convenci o meu pai de trocar. Estava querendo muito tempo, desde quando eu comecei a dormir nesse quarto, quando minha irmã se mudou. E vou conseguir, por isso que tem que ser um vitrô, não pode ser uma janela normal de quarto. Mas melhor um vitrô do que nada, né galerinha? E eu joguei para o meu pai, confirmando se ele vai mesmo trocar o vitrô. E graças a Deus ele vai trocar. E ele falou para eu deixar o meu quarto arrumado. Arrumado como? Com um plástico ou lençol velho por cima das minhas coisas, para não juntar pó. Tirar o vitrô dá muito trabalho. Vou mostrar para vocês aqui. E quando ele chegar, eu vou mostrar para vocês ele colocando também. E quando ele chegar, eu vou mostrar para vocês. E quando ele chegar, eu vou mostrar para vocês. Bom gente, já organizei tudo. Já botei um lençol aqui velho em cima da cama. Como vocês viram, eu troquei minha penteadeira. Como da penteadeira. Tirei aquela minha prateleira, porque ela já ia sair dali. E agora eu tenho que esperar meu pai chegar, porque ele está no serviço dele. E eu estou muito ansiosa, porque finalmente eu vou trocar esse vitrô muito feio. Meu quarto vai ficar com um vitrô muito moderno, muito bonito, que é de hoje em dia. E eu estou muito ansiosa para isso. E eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês. E no canal a gente está quase batendo 6.200 no dia que eu estou gravando esse vídeo, ok? Então assim, se você caiu aqui de paraquedas, eu já falei, mas vou falar de novo. Se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para a gente chegar a 7K logo. Gente, eu estou muito ansiosa. Isso já é uma grande conquista para mim. Então me ajuda aqui, se inscrevendo aqui embaixo, deixando o seu like. E me seguindo lá nas minhas redes sociais. Eu agradeço muito a vocês que já estão inscritos e fazem parte do 6K. O problema é que já vai direto para um filminho depois dessa parte. Eu já volto com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.